A juntar a bicharada pra fazer uma reunião Pra fazer uma grande festa nesse centro de maçã A moça de uma filha, muito linda de feição Pra não misturar sua raça, fez casar com o primeiro irmão O novo era o juiz de paz, o veado era o escrivão Tocador que ali tocava, era um bando de papão Que cobrir o mundo inteiro, que toque de maturão Opa, te namorou com o tia, pela rancha do rancião Mas o catetor foi perto, logo foi não achou pão Logo formaram um abrigo, já arrancaram do papão Dei um bando de queixada, devolto sua vida Dei um bando de queixada, devolto sua vida Tchau 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 Tchau